Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje sim um vídeo só para me explicar um bocadinho porque hoje é quinta-feira, dia 28 e eu não postei nenhum vídeo, então era só para dar aqui uma explicação que essa semana para mim começou muito bem, porque pronto, já começou, eu tive dois dias no hospital e quem dera que fosse eu ter passado por alguma coisa, mas foi a minha filha menor, a Sofia tinha, tive domingo e segunda-feira no hospital porque ela está doente, na altura ainda não sabíamos o que era, então teve internada, enfim, foi uma chatice, pelo menos não precisamos dormir no hospital, mas na segunda-feira tivemos que voltar de novo, foi uma chatice. De qualquer forma, agora já sabemos o que ela tem, tem escarlatina, entretanto é assim, eu não sei se é aí no Brasil, também deve ser esse nome, mas a questão é que ela teve quase dois dias, eu como trabalho em casa agora, sou eu que fiquei a cuidar dela, minha esposa como está a trabalhar, fiquei aqui, eu de castigo. De castigo quer dizer que é um prazer estar com a minha filha, mas não em vê-la doente, claro. E ela foi dois dias também, depois foi terça e quarta, que ela basicamente só queria colo, mesmo que a gente estivesse aqui na sala, eu achei televisão, ela não queria sair do meu colo, se eu tirasse ela, ela começava a chorar. Então hoje, quer dizer, ontem já estava meio melhor, mas hoje ela já está mais ou menos assim, voltou a vidinha dela normal, só que são dez dias que eu vou estar aqui com ela de castigo, que ela não pode sair de casa, nem pode tomar o sol, nem nada, portanto serão dez dias que eu vou ter que ficar, entre aspas, presa em casa com ela. E assim, não é muito fácil gravar vídeo com essa menina linda, porque ela não, agora é assim, ela estava doente de tirar sua colinha, agora ela está melhor num par, é tipo, você deixá-la um segundo, agora ela está aqui a colocar e tirar os sapatos, a única coisa que parece tênis e sandalinhas, a única coisa que ela gosta de fazer, está ali meia hora, pronto, já distraiu, né filhinha, já saiu. E, mas agora era para vos avisar que, pronto, eu vou tentar gravar alguns vídeos, não será fácil com ela aqui, tem que aproveitar momentos que ela está se mais distraída como agora para gravar, mas se eu conseguir indo hoje eu vou gravar mais alguma coisa, não sei se consegui editar hoje, portanto em princípio só vai uma hora amanhã, mas vamos voltar à normalidade, ok? Mas esses dez dias, caso não apareçam muitos vídeos ou não apareçam nada, já sabem que é que eu estou aqui de castigo e não é fácil, tá assim, 24 horas a cuidar dela e gravar vídeo, tá bom pessoal? Mas pronto, olha, muito obrigado por tudo e tchau, até a próxima semana, beijão!